9 de setembro de 2020, eu sou Verusa Figueiredo e o assunto do vídeo hoje interessa a muitas pessoas que estão buscando aposentadoria de forma especial, aqueles trabalhos, aquelas profissões insalumbres e que depende de uma documentação chamada PPP, certo? Bom, perícia é alternativa para receber aposentadoria especial, porém a maioria dos juízes não querem fazer esse tipo de pedido diante de um processo, certo? Grande parte deles pelo próprio interesse, encerrar ali aquele processo e pronto, certo? Mas a perícia é lícita, é constitucional e pode sim nesses casos para comprovar falha de um documento PPP, certo? Olha só, uma decisão do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, definiu que a prova pericial pode ser realizada para garantir o que um trabalhador receba aposentadoria especial, uma maneira alternativa de suprir os efeitos de quem possui PPP falho, certo? O julgamento de um processo de número, que é muito longo, vai estar aí na tela. Agora, o desembargador federal, o senhor, a senhora, uma desembargadora, certo? A senhora Gilda Gingmaringa Seixas, confirmou que a prova pericial é um meio hábil para constatar um exercício de uma atividade especial, certo? De um trabalhador. Infelizmente, muitos juízes não admitem essa forma de contornar o problema das documentações que atrapalham a aposentadoria especial. Inclusive, o TRF só precisou atuar porque houve resistência do primeiro juiz em aceitar essa investigação tardia, certo? Olha só, um dos principais entraves ou travas de quem deseja receber uma aposentadoria especial é a documentação provando que trabalhou em área nociva, áreas insalumbres, pois esse PPP pode ter aí falhas de dados e as pessoas têm aí problemas para comprovar esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho. Quando um empregado encerra seu vínculo com uma empresa, deve ganhar do patrão um papelzinho chamado PPP, perfil profissionográfico previdenciário. Apesar do nome esquisito, esse formulário é praticamente um passaporte para garantir aposentadoria especial precoce com 15, 20 ou 25 anos de atividade especial. O problema é que esse documento só tem validade se atender alguma série de requisitos que normalmente o empregado desconhece e só descobre quando vai se aposentar. Por sua vez, muitos empregados emitem um perfil de qualquer jeito só para se livrar dessa obrigação. Bom, uma decisão do TRF, Tribunal Federal da Primeira Região, definiu que a prova perencial pode ser realizada para garantir que um trabalhador receba aposentadoria especial uma maneira, uma alternativa de suprir os defeitos de quem possui PPP em falho, certo? Bom, segundo a desembargadora Simaringa, as condições de trabalho podem ser avaliadas, pois a prova pericial na hipótese vertente é procedimento indispensável para comprovar se a sujeição da parte autora a agentes agressivos nos períodos em que a questão, sendo certo, que a sua falta inviabiliza o julgamento da líder. Com isso, muitos empregados que estão tendo dificuldade de se aposentar com benefício especial, em razão do formulário técnico com imperfeições, podem se valer dessa decisão para usá-las como referência. Então, você que está aí com uma causa na justiça, buscando sua aposentadoria especial, está com problema nas documentações ou, no caso do formulário PPP, você pode sugerir aí ao seu advogado que peça a perícia médica para constatar, de fato, as necessidades ou as condições que você se encontra nesse momento e busca aí a sua aposentadoria especial que você tem direito com 15 anos, com 20 anos e com 25 anos aí de serviços profissionais nessa área. Então, é uma boa dica para você que está tendo dificuldade, certo? Lembrando que a maioria dos juízes, por falta de interesse próprio, não busca essa alternativa. Prefere simplesmente negar aí esse processo e pronto. Mas, há sim essa possibilidade de você ganhar na justiça através da solicitação de uma perícia médica para comprovar aí a situação que você se encontra, pois você trabalhou em uma área insalumbre e por causa dessa profissão, desses serviços, você se encontra nessa situação hoje que você busca aí essa aposentadoria especial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse assunto, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!